Aqui não tem peru, tá? Pessoal do Brasil... Ah! Me dá um susto, cara. Esse jeito. Olá, olá, olá! Finalmente! Finalmente! Depois de tanto tempo, um ano tentando descobrir a verdadeira origem das raças dos suínos. Finalmente! Um segredo tão bem guardado. Ninguém hoje tem mais raça pura, cara. Não existe, mas nós descobrimos a fonte. Vamos começar a mostrar pra vocês nessa nova playlist as raças puras de suínos do Brasil, da Europa, enfim, do mundo todo. Bem-vindos à nossa playlist de agro que vocês tanto prestigiam que é a coluna vertebral do Brasil e que ela é cultivada onde existe a natureza. E, finalmente, a gente consegue um segredo muito bem guardado porque, normalmente, as raças puras, o que a gente vê e consome, normalmente, são misturas que já vêm de grandes empresas, que são grandes segredos e que você não consegue atingir o que? As grandes matrizes puras. Mas, finalmente, tivemos esse privilégio. Nós estamos aqui em Arapongas, Paraná. Tinha que ser nosso Paranazão. Nós estamos na Granja do Peru. Granja Peru. É igual a Granja do Peru, né? Mas a Granja Peru, que não tem peru, tem somente suínos. 44% de toda carne consumida no mundo é de suínos. É a campeã, número 1. No Brasil, 15% só. 29% são de aves e mais de 50%, 52% são de bovinos. Mas, mesmo assim, nós somos campeões. Quarto maior exportador no mundo de suínos. 44% de consumo pensando que você tem, com todos os óbvices e as restrições, religiosas. Judeus e muçulmanos não consomem carne de porco. Isso é uma questão histórica, né? Ficavam muito doentes naquela época por questões sanitárias, de como eram criados, né? Os suínos traziam uma série de problemas para o Peruano. Então, o que fizeram, né? Foi Moisés e falou, chega! Não se consomem mais. É uma questão religiosa. Assim, acabamos já, né? Como eram muito devotos, né? Acabamos com esse problema das verminoses em seres humanos. Mas, mesmo assim, 44% de carne é consumida. Campinha absoluta. E nós vamos explorar esse mundo de raças suínas, cara. São diversas. Tem muitas. Inclusive, raças que são brasileiras mesmo. E nós vamos começar hoje, primeiro, pedindo aquele mega like. Mete um like. Dá prestigia ao nosso trabalho, o nosso esforço em levar conteúdo de qualidade para vocês. Cara, é um agradecimento. Muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E se você não é inscrito, inscreva-se. Tem esse sininho aí, aciona ele. Porque toda semana tem playlist agro. Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos, roedores. Tudo. Tudo aqui no mundo agro. Primeira raça que nós vamos falar é sobre esses caras aqui. Que são belgas. É uma raça pura belga. Chamada de Pietran. Essas aqui, a gente vai ter que começar a aprender alguns conceitos. Para vocês entenderem qual que é a parada. Essa aqui é uma Marran. Você está sentindo esse cheirinho do campo? Cheirinho de cocô, de porco? Eu estou sentindo um cheirinho de dinheiro. Você gosta de ganhar dinheiro? Eu gosto de ganhar dinheiro também. E você não precisa ganhar dinheiro com porco, nem com boi, nem com galinha. Dá para você ganhar dinheiro com o seu celular fazendo investimentos super rápidos na plataforma da Binomo. Eu amo. Qualquer lugar que tem internet, eu toco o pau. Se liga como funciona. Estou na plataforma. O mercado está em baixa, em queda. Estou com R$4.769 na minha conta real. Opa, está começando a reagir. Eu já vou fazer um investimento agora de R$200. Porque eu já tinha olhado no gráfico e eu acredito que agora já vai ter, já vai começar uma alta. Olha, já veio de uma alta, veio caindo, veio caindo, veio caindo. Agora tem que começar a subir essas ações. É isso aí. Às vezes tem que ser ligeiro e rápido para você poder capitalizar. Ótimo. Bora lá. Vamos para cima. Vamos para cima. É isso aí. R$364 foi um rendimento com investimento de R$200. Para você sacar ou depositar os fundos, você tem diversas maneiras diferentes. Assim como falar com o pessoal lá. Você vai no suporte, você vai no chat. E aqui você tira todas as suas dúvidas, qualquer hora do dia. E é assim, a partir do momento que você entende como funciona o ambiente, você vai se dar bem. Mas você precisa treinar. E para isso a Binomo vai te ajudar. Ela vai te dar uma conta demo com R$1.000. Para que você realmente fique craque, entenda como funciona, o melhor momento de fazer o investimento, conta em queda, conta em alta. E a partir daí você já abre sua conta real e começa a fazer investimentos de verdade. ganhar a sua grana, beleza? É uma empresa de confiança, está no mundo inteiro, né? E eles te atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é muito importante para você poder ficar tranquilo. Na descrição do vídeo tem um link. Primeira coisa que você vai ter que aprender para mergulhar nesse mundo dos suínos é saber o que é um cachaço, o que é um leitão, o que é um marrã. Pauline, esse é o seu mundo, vem para cá. Que tranquilas, né? Que satisfação. Normalmente parece tão... Eles são uma coisa sensível. Eles já são muito sensíveis, né? São, são agrícola. Podem nem tocar isso. É, eles impressionam. Petrã é uma raça que veio da Bélgica, apareceu, pelo que eu li, depois você me corrigiu, em 1920 a primeira vez e foi considerada já como raça definida em 1950. Isso mesmo. O que é uma marrã? Uma marrã é considerada uma fêmea de primeiro parto, né? Vamos usar linguagens mais simples. Então ela é primífera, ela vai ter a primeira gestação e o primeiro parto dela. Mas que idade ela tem então para isso? Olha, para ela ter a primeira cobertura, ela tem que ter de 7 meses para frente. Tá. Em torno de 140 quilos. Esse é o peso e idade ideal para elas terem a primeira cobertura. Aqui você faz a monta natural ou a inseminação? A gente faz os dois. Tá. A gente faz a maioria é a inseminação, mas às vezes a gente faz monta natural também. As grandes empresas, elas já mandam para os caras que tem, que criam o leitão, que engordam o leitão. Então, eles já mandam formulações de misturas próprias. Ah, mistura o large white, que é uma raça, aí depois tem um número, X, 3, A, 3, não sei o que. Por que o interesse em criar raças puras e não é já a mistura toda? Então, nós temos animais híbridos também. Então a gente tem o Pietran, o Landraço, o large white, o Biroc, que são puros. Mas a gente também trabalha com a linha híbrida. E o interesse do pessoal na linha híbrida é devido a todo o benefício que traz um animal híbrido, tanto em relação à quantidade de nascidos vivos, em relação à carcaça do animal, por ser, por dizer, mas a gente optou desde o início a trazer novas linhagens e novas raças para os nossos produtores poderem fazer esse cruzamento, entendeu? E decidirem aonde eles querem ir. Isso, e melhorar a genética. Então eu tenho cliente, assim, produtor, que gosta só do Pietran, mas eu tenho uns que gostam só do Doróquio. Tá, as diferentes raças, elas têm diferenças na sua carne, no seu, sei lá, marmoreio? Existe isso? Existe. Marmoreio, textura, gordura? Existe. 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 O Pietran, como nós estamos falando hoje, né, ele é um animal conhecido por sua musculatura aparente. Então ele... Ele parece mais atlético, não parece tão gordão, gordauros, né? Eles são mais musculosos, né, eles são mais musculosos, depois vocês vão ver o macho aí, que eles têm uma carcaça bem aparente, bem musculosa. Então a gente vê que essa raça é uma aptidão total para a carne e camada de gordura praticamente nenhuma. Então é pura carne, né? É uma raça destinada literalmente a isso. Não tão mais musculosa, porque elas já estão digestantes 60 dias, né? Então você vê que a estrutura é a mesma coisa a gente, né? Nossa estrutura aumenta, vai mudando ali e ali. Elas também. Então elas não são, né? Estão mais com a camadinha mais gordinha. Então essas manchas que ele tem um rosa e um mais acinzentado, isso é bem característico em todas, é isso? Isso, a característica da raça é eles terem a pelagem branca, né, com algumas manchas pretas. Aí essas manchas variam, tem um que nasce mais pretinho, o outro vai nascer mais branquinho. Mas não nasce em todo preto, nasce? Ah, e pode nascer. Mas é difícil. Mas é mais difícil, aí às vezes as patas é branca. Mas isso importa para a raça? Não. Não, alguém olha para julgar, por exemplo, como é que eu julgo um petrão? Os caras que fazem igual você, tem um monte de prêmios, te mostrou um lá, mas enfim. O cara não está olhando se tem mais mancha branca, mais mancha branca? A mancha não, vai olhar o score, o aprumo, vulva, teto, comprimento, para fazer um critério de avaliação seria nesse sentido, não tanto quanto a mancha, né, se é mais preto ou mais branco, mas eles nascem bem variados mesmo. E isso se dá também às diferentes linhagens, né? É igual a gente, que cada um tem um sobrenome, vamos dizer, né? Da mesma família às vezes tem outro sobrenome. É a mesma coisa aqui, a gente tem a raça Pietran, só com diferentes linhagens. Então a gente tem vários tipos de linhagens dentro da raça. Dentro da raça mesmo. E isso faz ter as características diferentes. Mas isso é uma escolha do criador. Isso, por exemplo, a gente importa o sêmen, né? Então lá a gente comprou genética tal, lá da França, que a gente importou por último, por exemplo. Eles têm a linhagem deles, que eles vão trazer, então a gente importou seis. Eu vou cruzar, por exemplo, um que eu trouxe lá da França, o Rex, com o Vox, por exemplo, que eu já tenho aqui. Aí desse produto eu vou gerar esse, entendeu? Isso chama-se aprimoramento. É isso, exatamente, aprimoramento genético. Isso é aprimoramento. Bom, nós falamos em marran, falamos que hoje nós vamos ter que aprender alguns conceitos para entender aqui onde nós estamos. Marran é essa fêmea primeira gestação. Quando já não é primeira gestação? Aí a gente chama ela de matriz. Matriz, tá. É uma porca, né? É uma porca. É os dois termos que a gente usa. Quando vai para os machos, você tem o cara que é castrado e o inteiro. Isso. E você tem o inteiro que tem um nome legal, que eu sei. Isso. Que é o cachaço. Ou o reprodutor. Ou o reprodutor. Beleza. Leitão é leitão, né? Ó, a gente pode chamar também, as pessoas às vezes chamam de rufião. É que são coisas diferentes. O rufião às vezes a gente usa para passar nas baias, quando a gente quer detectar cio, sabe? Mas ele não vai fazer a monta, ele só vai rufiar. Ah, isso eu já aprendi. Aliás, quem faz a monta são os caras aí, viu? É. Para saber se ela está pronta ou não. Eu estou aprendendo esse tipo desse... Oh, belezinha! Eu estou começando a aprender nesse mundo aí, viu? O que faz a fêmea estimular essa coisa é a baba do porco. Sim. Do cachaço. Exatamente. Tem os perormônios que estão liberados, né? E isso faz ela ter o estímulo e também na hora da monta, da cobertura, também ajuda no momento da cobertura, né? E onde você vai? Esse cheiro. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai, curuica? Onde você vai, curica? Onde você vai, curiquinha? Eu quero agora me impressionar. Eu quero ver o pai do chiqueiro aqui, o cachaço, o rufião, o poderoso Benson. Você tem o cara aí? Nós temos. Topado. Isso aqui é o SUS, gênero SUS domésticos. E nós temos o SUS SCROFA, que é o javali. A origem do porco, a gente vai falar isso em outro, porque tem tanta coisa pra falar, cara. É mais de 10 mil anos atrás, o homem já tinha porcos domésticos. Esse eu vou deixar pra outra oportunidade com outro... Esse é um cachaço, esse é um rufião. Ele entra nas bares, a gente passa ele no meio das bares, com as fêmeas. E aí ele rufia, né? Que faz esse contato focinho a focinho. E aí, depois ele que faz a cobertura também. Entendi. Então ele é um cachaço bem inteiro, como vocês podem ver ali. Não, dá pra perceber ali, é. Dá pra perceber. Interasse. Olha, ele é forte, cara. Ele é forte, musculoso. É um bichu... Ele é forte, musculoso. É conhecido como quatro pernil, porque ele tem essa musculatura. Olha lá, já que é o troféu também. É, ele é o troféu, é dele. Troféu é dele, ó. Com esse rabão aqui, ó. Troféu é dele. Isso já é um macho formado, adulto. É um macho adulto. Já formado, já treinado, já testado, aprovado. Tá, isso é um reprodutor. Uma máquina. É uma máquina. Ah! Assusta essa vocalização, cara. E você tira sêmen dele também? Sim, se precisar coletar ele, ele coleta ele em sêmen. Os que a gente vê, que não tem raça nenhuma, já é aquelas... Aquele porco que a gente vê no sítio, né? Aham. Eles não são, assim, atléticos, cara. É, então. Mas o Swinney já passou por muito melhoramento genético. E cada vez mais eles vão se aprimorando nesse quesito de musculatura e de carcaça. Qualidade de carcaça, né? E o Pietran é o primeiro da linha nisso aí. É essa raça. Os machos é do mesmo jeito que as fêmeas. Eles atingem a maturidade sexual a partir do sétimo mês de vida. E a partir daí você já pode começar a usar ele, fazer monta, treinar ele. Quanto vive um cara desse aqui? Eles duram muitos anos, né? Vixe, depende do seu cuidado com ele em questão de sanidade, né? Instalação, alimentação, nutrição, porque isso na sinicultura são os pilares, né? Então se você segue todos esses requisitos, você pode ter um animal por cinco anos pra mais. Granja peru por conta do seu pai. Seu pai era o peru, é isso? Meu pai era o piruzão. Na descrição do vídeo tem um link com todas as informações aí que te trazem até a granja peru. Aqui não tem peru, tá? Pessoal do Brasil... Me dá um susto, cara. É esse jeito. É genética aqui? Vocês vendem genética? Matrizes e reprodutores suíços. Então você reproduz um cara desse aqui, você pega o quê? O leitão e manda? Não. As fêmeas, elas vão numa média de 80, 90 quilos. Prenhas. Não, elas vão todas maãs. Elas vão de 80, 90 quilos. E os machos, eles vão em torno de 110, 130 quilos testados pra monta natural. Aí eles chegam lá na propriedade, as fêmeas vão chegar no peso de cobertura ideal e vão ser cobertas lá na propriedade do cliente, né? É o seguinte, curtiram? Cara, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Queria primeiro agradecer vocês aqui da granja peru, porque abriram as portas e mandaram um e-mail. Quando eles começaram a ver a forma com que nós estávamos mostrando a questão da criação, eles falaram, pô, esses caras... Eu acho que é isso o grande problema, é que a gente tem tanta gente mostrando, tomando maus exemplos e fazendo desses maus exemplos ao geral, né? E são pessoas que têm a sua opção alimentar. Você pode ter a sua opção alimentar, tá tudo bem. Aliás, na minha, nossas festas, eu tenho amigos poucos, infelizmente, queria ter mais, veganos. No meu churrasco de casa, eu faço separado, eu faço legumes pra eles. O dia, eu quero ver o dia que um amigo que é vegano faz um churrasco de carne pra me chamar. Tem a opção que você quiser, mas não pode tratar os piores exemplos, eu tô cansado disso, é por isso que eu entrei nessa história. Pegar os piores exemplos e dizer, é isso. Não, agora nós vamos mostrar os melhores exemplos e dizer, é isso. Curti demais, cara! Demais! Você é muito legal, cara! Sensacional! Proveio, tá aqui com você, cara! Tem como ver um leitão? Tem como trazer um leitão? Tem? Caso desse tamanho aqui? Ah, meu Deus, que pet ia ser! Conhecemos os Pietran e vamos voltar, viu? Com certeza! Ok? Muito legal, muito obrigado por ter aberto as portas aqui da granja. Maior prazer do mundo! Maravilha! É saber vocês!